Bom dia, gente! Olha, andei recebendo umas reclamações aí no meu canal do YouTube que, ah, tanto comentário e a Polônia não responde era pura injustiça de quem estava falando isso porque leio todos os comentários e respondo e levo isso a sério e aí eu tenho percebido, às vezes, parece que quem teve a resposta para o comentário não voltou ver que eu realmente respondi não é todo mundo que deixa o comentário e se preocupa em saber se eu vi, se eu respondi por isso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês viram quem comentou no vídeo de ontem o meu vídeo de ontem, que foi o vídeo da planta tapete tapete de rainha, a planta epícia vocês viram que eu respondi o comentário? ontem eu fiz uma brincadeira com quem deixou o comentário eu comecei a resposta com o nome da pessoa porém, ou eu coloquei um diminutivo ou eu misturei o começo do nome com o começo do sobrenome ou eu usei só uma parte do nome, cortei uma parte para chamar atenção, para interagir para ver se vocês estão vendo as respostas que eu estou deixando para os comentários de vocês então, se você comentou ontem e não viu, volta lá me diz se você gostou da maneira que eu transformei o seu nome tirei uma letra, acrescentei outra, diminui enfim, eu interagi com vocês quero a resposta agora, quem quer a resposta é eu mas, quem está cultivando egg roll está tendo uma profusão de flores não, quero mostrar isso daqui quem está mostrando egg roll quem está cultivando egg roll está feliz porque as egg roll estão desse jeito e eu já fiz aquele vídeo contando para vocês da minha paixão pela egg roll minha primeira planta especial então, se você ainda não tem egg roll nosso lote de egg roll está maravilhoso para quem gosta de amarelo hoje vai entrar no site mais uma opção muito, muito interessante é a RS a RS ela floresce em amarelo deixa eu ver essa daqui dá para ver melhor ela ainda não acabou de floreir ela floresce em amarelo e depois ela vem se colorindo assim olha como está a camada de fora e olha o centro e ela tem quatro camadas de pétalas podem ver que aqui o centro dela está amarelinho as camadas mais externas mais coloridas e olha a mais de fora então, a RS está entrando hoje no site linda outra que eu convido vocês para apreciarem olha a cor gente espetacular essa daqui é a LM4 olha, depois que a flor caiu olha, o miolo super escuro o miolo é bem escuro o tubo interno mas olha a cor da pétala ela cai aqui embaixo e a pétala continua nessa cor espetacular mas não é só isso não hoje o que eu tenho para vocês é o lançamento da Bentinho o que é a Bentinho? o padre Bento é nosso amigo e é uma pessoa apaixonada por rosa do deserto mas ele cultiva tão bem mas tão bem que os amigos costumam dizer que o jardineiro do padre Bento são os anjinhos e os amigos também dizem que as plantas do padre Bento são todas regadas com água benta por isso que a florada das plantas do padre Bento é excepcional padre Bento ele é padre e ele é capelão da força aérea atualmente ele está em Rondônia em Porto Velho mas ele já veio em alta floresta mais de uma vez visitar a gente e até tem a participação dele em um tutorial em um vídeo que eu vou deixar aqui o link para vocês conhecerem o padre Bento aí todo mundo que conhece o padre Bento quer as plantas do padre Bento por serem espetacular bom então vocês vão me desculpar depois eu vou fazer outro vídeo porque a planta foi replantada por isso está murcha mas essa é a flor Bentinho olha tão grande que ela é aqui ela está assim porque foi replantada agora mas olha a flor Bentinho ela é vermelho carmin com as bordas roxa uva chegando no negro ela tem uma camada duas camadas três camadas quatro camadas e um pouquinho mais gente essa planta é maravilhosa ela é espetacular mesmo então hoje entra no site essa homenagem ao padre Bento que é a planta Bentinho que essa planta já vai chegar aí para você abençoada pelo padre Bento porque é uma planta muito muito bonita e essa planta além de ser bonita ela é boa de floração desculpem o estado da flor eu queria mostrar ela hoje olha aqui a outra você pode ver que a planta foi recém replantada por isso ela está murcha e aí os botões estão tendo dificuldade mas olha o tamanho da flor gente são quatro camadas agora com certeza vai sair uma mais floresce muito bem a flor é bem redonda as pétalas são grandes então com vocês hoje a espetacular Bentinho tá essa é daquelas quando você está dormindo os anjinhos abençoam vem aqui e cuidam porque os jardineiros do padre Bento são os anjinhos do senhor que deixam o jardim dele maravilhoso as flores do padre Bento são deslumbrantes então agora todos nós podemos ter uma Bentinho também amém